Sérgio Cabral recorre a Michel Temer para pedir transferência para uma sala do Estado Maior da Polícia Militar. A defesa alega perigo real e eminente à vida devido à presença em Bangu 8 de milicianos e ex-policiais expulsos no período em que ele governou o Rio de Janeiro. Eu acho que pode, se o Lula tem suíte, por que não ele também, né? Eu acho que pode, ele poderia dar até um pulinho em Paris por uma nova festa dos guardanapos, tal qual aquela célebre. É hipocrisia brasileira. O Zezinho que roubou um shampoo tá preso. O Zezinho. A Maria também. E o Sérgio Cabral quer ficar, então, numa sala do Estado Maior da PM. É inacreditável.